Item 2, processo 48.5252.24.2014.15. Reajuste da referencial de 2015 da empresa elétrica Bragantina S.A. A partir de 10 de maio de 2015. Diretor relator, Dr. Reive Barros. A empresa elétrica Bragantina é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 147 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 245 milhões. No processo tarifário de 2014, as tarifas da Bragantina foram, em média, reposicionadas em 14,78%, sendo 7,79% referentes ao reposicionamento tarifário econômico e 6,99% relativos aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da resolução nº 1.729. Em 10 de novembro de 2014, mediante sorteio, foi designado o relator do processo tarifário. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a resolução nº 1.858, de 2015, que homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros, não alterando, em regra, as tarifas econômicas homologadas nos processos tarifários de 2014. Para a Bragantina, o efeito médio homologado pela resolução nº 1.858 foi de 38,49%. Em 29 de abril de 2015, a superintendência de gestão tarifária, através da nota técnica 111, consolidou o cálculo do reajuste de 2015 da Bragantina. No dia 29 de abril de 2015, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores, as planilhas finais do cálculo da RTE de 2015, conforme dispõe a resolução normativa 652, que aprovou a revisão do submódulo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou o relatório. O reajuste tarifário anual conduz a um efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores de negativo 0,23%, sendo 1,24% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 1,23% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O efeito médio de 0,23% decorre, primeiro, do reajuste dos índices de custo da parcela A e B, calculado conforme o índice de reajuste tarifário, esse estabelecido no contrato de concessão. Segundo, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos na EPR de 2015, que vigoraram até a data do reajuste em processamento. Terceiro, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes. E quarto, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo do reajuste tarifário do anual de 2014, que vigoraram até a data do reajuste em processamento. Na tabela 2, apresento os índices de custo que conduziram ao efeito médio. Então, na tabela 2, nós temos inicialmente os itens da parcela A, com a avaliação de 1,77%, isso tem uma participação de 1,37% no reajuste. Quanto aos encargos setoriais, ocorreu uma avaliação de 19,7%, isso tem um impacto no reajuste de 4,57%. Os custos da transmissão, a avaliação de 28,94%, com implicação no reajuste de 1,41%. A aquisição de energia foi um valor negativo de menos 9,36%, isso também deu um impacto negativo de menos 4,61%. Tal sorte que a parcela B, o total, teve uma avaliação de 3,39%, com um impacto no reajuste de 77%. Quando consideramos a avaliação da RTE, de 2,14%, finalmente, ao considerarmos os componentes financeiros negativos de menos 5,3%, dá um efeito médio a ser percebido pelos consumidores, que é o somatório das parcelas 3, 4 e 5, no valor negativo de 0,23%. Essa atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para o efeito médio de 2,14%. Ao se adotarem como base de comparação, além dos custos da parcela A e da parcela B, atualmente contidos nas tarifas, os custos acrescidos na RTE mediante componente financeiro, sendo 1,37%, referente à avaliação dos custos da parcela A, e 0,77% referente aos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, isso para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para um aumento de tarifário de 2,76%, isso no atual reajuste da Bragantina. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior, representa uma redução de menos 5,3%, isso no atual reajuste. Eu passo direto para o gráfico da item 14. No gráfico nós percebemos um valor positivo de 4,57% do encargos setoriais, um valor positivo também de 1,41% do custo de transmissão, com relação à aquisição da energia que nós já mostramos anteriormente, um valor negativo de menos 4,61%, a distribuição positiva 0,77%, componente financeiro 2,76%, e efeito da retirada dos financeiros anteriores de menos 53%, que no final é aquele valor que nós já citamos, que é o efeito médio para o consumidor de menos 0,23%. Os custos da parcela A, também conforme nós mostramos anteriormente na tabela, representam 77,02% dos custos da concessionária. O incremento desses custos representou 1,37% percentuais na composição do índice de reajuste tarifário, isso ajustados pelos custos acrescidos da RTE. O valor dos encargos setoriais aumentou 19,70%, em comparação com os valores referentes à RTE de 2015, correspondendo a um efeito médio de 4,57%. Desses encargos, destaca-se a majoração da CDE, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,56%. Isso em razão, principalmente, da inclusão da cota estabelecida para a concessionária referente à conta ACR, isso que não tendo sido incluído anteriormente no cálculo da RTE. Destaca-se que essa cota se destina à quitação das operações de crédito contratadas pela CCR, na gestão da conta da ACR, em atendimento ao Decreto 8.222, de 2014, e à Resolução 612. A conta ACR visa cobrir as despesas incorridas pelas concessionárias de distribuição de 2014, em decorrência da expulsão involuntária no mercado de curto prazo e do despacho de usinas termoelétricas vinculadas a contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, isso na modalidade por disponibilidade de energia elétrica. Com relação ao custo de compra de energia, esse sofreu uma variação negativa de 9,36%, em relação ao processo anterior, contribuindo para a redução tarifária de menos 2,97%. Esse decréscimo decorre, de fato, de que pela metodologia de recorte estabelecida para a valoração da compra de energia na RTE 2015, houve um maior adensamento da energia proveniente dos produtos do 18º leilão de ajuste, cujos períodos de suprimentos são de 3 a 6 meses. Como no processo tarifário ordinário, o horizonte para a recuperação dos custos de energia é de 12 meses, o peso do leilão de ajuste no custo total de energia foi muito menor do que o considerado na RTE, isso contribuindo para uma redução da tarifa média de compra de energia. Adicionalmente, a redução dos montantes dos contratos bilaterais também contribuiu para a variação negativa dos custos com aquisição de energia em função do termo do contrato com a geradora Rosal Energia S.A. O gráfico 2 apresenta o efeito médio por modalidade de compra de energia e já a tabela 3 demonstra as variações do montante de custo de energia na compra. Então eu passo direto para a tabela 3 e na tabela 3 nós temos um reflexo já apresentado no gráfico anteriormente, que é o detalhamento da compra de energia das diversas fontes, nos diversos contratos, mas eu iria direto para os valores em megawatt-horas. No RTE considerado R$ 204,43 por megawatt-hora e no reajuste 2015 R$ 187,15 dá uma avaliação negativa de 8,45%. Esses custos da parcela B representam 22,98% dos custos da concessionária. O seu incremento correspondeu a 0,77% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a avaliação acumulada entre maio de 2014 e abril de 2015 do IGP-M de 3,55% quando o subtraído do fator X de 0,16%. No cálculo do fator X foram considerados os componentes PD e T definidos na última revisão tarifária da Bragantina de 1,11% e 0%, respectivamente. No caso da Bragantina, a avaliação média dos indicadores de DECFEC entre 2013 e 2014 foi de menos 19,64%, de modo que o valor do componente Q do fator X foi de menos 0,95%. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se uma avaliação acumulada do IGP-M de 3,55%, subtraída do fator X de 0,16%, resultando no fator de atualização da parcela B de 3,39%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custos da composição da receita da distribuidora com os 100 tributos, explicitando a proporção da fatura de energia que se destina ao ressarcimento dos custos incorridos no pagamento. Então, no gráfico 3, nós temos os custos em cargos setoriais dos tributos, o custo da distribuição que corresponde a 23%, o custo da energia 43,7%, o custo da transmissão 6,1% e o custo dos encargos e tributos de 27,2%. O gráfico 4 é a mesma referência, só que agora nós consideramos com os tributos, dá um custo da transmissão 4,7%, custo da energia 33,6%, encargos setoriais 20,9%, custo da distribuição 17,7% e custo com ICMS mais piso com fins, um valor total de 23,1%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período, nós consideramos os valores da tabela 4. Então, na tabela 4, nós temos os valores dos componentes financeiros, nos seus diversos itens, de tal sorte que o valor total a ser considerado foi de 6.868.578,65 centavos, isso corresponde a um valor percentual de 2,76%. A SGT destacou, na nota técnica 111, que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Brasantina, de 0,23%, contribuiu para que a tarifa B residencial da concessionária evoluísse nos últimos 9 anos acima da avaliação do GPM, 63,51%, porém abaixo do IPCA, 59,84%, no mesmo período, conforme demonstrado no gráfico. E aí o gráfico 5 é apresentada a evolução da tarifa B residencial no período de maio de 2007 a maio de 2015, onde os valores apresentados são superiores no caso específico aí da IGPM e um pouco abaixo do valor considerado do IPCA. Com relação à subvenção da CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras em relação às competências entre maio de 2015 e abril de 2016, será de R$ 1.219.872,34. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados entre abril de 2014 e março de 2015. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.005224-2014, dígito 15, Volto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de A. Homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Bragantina a vigorar a partir de 10 de maio de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos de 23%, sendo 1,24% para os consumidores em alta tensão e 1,23% para os consumidores em baixa tensão B. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSI, as tarifas de energia elétrica, TE, aplicáveis aos consumidores e usuários da Bragantina Estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como demais instalações de transmissão, ditos de uso exclusivo Aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço de sistema e do encargo de energia de reserva E, finalmente, homologar em um valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pelas Centrais Elétricas Brasileiras SA A Bragantina, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária É o voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclamo que a diretora decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Bragantina A vigorar a partir de 10 de maio de 2015 Que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 0,23% Sendo 1,24% para os consumidores conectados em alta tensão E menos 1,23% para os consumidores conectados em baixa tensão Fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição Tarifa de energia aplicada à Bragantina Estabelecer o valor da receita anual referente a instalações Classificado como demais instalações de transmissão Aprovar os valores Previsão anual dos encartos de serviço de sistema e energia de reserva E também homologar o valor de pouco mais de R$ 1,219,000 Valor mensal que será repassado pela Eletrobras O recurso da CDE, a empresa Bragantina De modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária Próximo item Próximo item